Bom dia! Hoje é terça-feira, dia de alegria, 18 de agosto de 2020. Aula de caligrafia, página 20 e a página 21, letra B. Nós já estudamos a letra B. Nós iremos agora só fazer uma revisão, porque vocês estão nota 10. Nós temos o B minúsculo, o B maiúsculo, mas também tem esse B aqui, que tem muitos alunos que confundem com a letra D. Aí aqui, ó, cubra os pontinhos, os pontilhados e complete. Você vai fazer, cobrir o B maiúsculo, o B minúsculo e fazer. B maiúsculo, B minúsculo e fazer. Bá, bebe, bó, bu, bão. A família do B, todo mundo já sabe. Quando eu digo o B, é um B e um A. Quando eu digo o B, é um B e um E. Quando eu digo o B, é um B e um I. Quando eu digo o B, é um B e um B. Quando eu digo o B, é um B e um U. Quando eu digo o Bão, é um B e um U. Bá, bebe, bó, bu, bá, bebe, bó, bu, bão. Complete o nome das imagens com as sílabas que faltam. Bó, neca, tá faltando a sílaba bó. Aí você vai escrever lá na boneca a sílaba bó, o B e o O. Berinjela, berinjela, uma delícia. Você vai escrever a sílaba bé, lá na berinjela. Balanço, você vai escrever a sílaba bá. Bá, de balanço, tá faltando a sílaba bá. Bicicleta, tá faltando o bi. Lá na bicicleta você faz o B e o I, certo? Escreveram? Bó, de novo. Na boneca, B-O, bó. Na berinjela, B-E, Bé. No balanço, B-A, bá. Faltando o bá. Bicicleta, o bi. B e bi. Ligue cada imagem ao nome dela. Depois escreva cada um separando as sílabas. Gente, aqui é um B, xiga, batata, borboleta, binóculo, gente. Binóculo. Tudo começa com B. Aí você vai lá, vamos separar o nome batata. Bá, tá, tá. Cada sílaba no seu quadradinho. Bexiga. Não é balanço, é a bexiga. Bé, xiga, binóculo, bi, B-I, nó, aceta agudo no O, binóculo, ló. E a última, borboleta. Dá pra ver, gente? Bó, bó, le, tá. Muito bem. Todos vocês sabem separar as sílabas, né? Que a tia Dani já ensinou. Observe as imagens. Nós temos aqui um bombom, um abajur, jabuticaba e sabonete. Agora escreva o nome das imagens nos quadrinhos abaixo, conforme a quantidade de sílabas indicar. Só tem dois quadrinhos. O que é que eu escrevo aqui? Bom, bom. Bom, bom. B-O-M. Bom, bom. Aqui de baixo? Um, dois, três, quatro, cinco. Tem cinco. Onde é que tem cinco sílabas? Jabuticaba. Aí você vai lá e copia, ó. Jabuticaba. Muito bem. Um, dois, três, quatro. Aqui tem quatro sílabas. Sabonete. Sabonete. Muito bem. Aqui tem três sílabas. Abajur. Abajur. Tia, a única palavra que começa com B, que inicia com B, é bombom. Mas a gente encontra o B aqui em Jabuticaba, a segunda sílaba. O sabonete. A gente encontra o B aqui, ó. Na segunda sílaba. E a abajo, o bar, também na segunda sílaba. Nós podemos escrever palavras, ó. Tem palavras que você vai, que se inicia com B e tem palavras que você vai ver o B no meio das palavras, certo? E a gente usa o B maiúsculo, ó. Quando que a gente se escreve com o B maiúsculo? No nome de pessoas e no nome de lugares, tipo, ó. Bia. É o B maiúsculo. Bia. Porque é o nome de pessoa. Beto. E o nome de um lugar? Brasil. Nosso país, Brasil, começa com B maiúsculo. Não esqueça disso, viu? Vocês não vão escrever Brasil com esse B minúsculo, não, gente. Pelo amor de Deus. B maiúsculo. Bra. B-R-A. Brasil. S-I-L. Brasil. Brasília com B maiúsculo. Bahia com B maiúsculo. E o nome de pessoa também. Então, gente, essa é a nossa aula de caligrafia, ó. Nós estamos revisando a família da letra B, que é Bá, Bé, Bí, Bó, Bú, Bão, certo? Beijão. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até a nossa aula.